Música Muito importante a todos e a todas Gente, descrição da alegria É nosso caminho Hoje está aqui E eu fico muito contente E eu já vi tudo aqui partindo E eu já vi o que não está chegando aqui São os jovens E aí, o meu gente 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 Eu quero agradecer um aplauso Muitos interessantes Não morreram, não morreram E aí, o meu gente A galera da Rádio Júnior E aí, o meu gente E aí, o meu gente Eu fico engraçado Eu fico engraçado Em todo canto que eu passo Em todo canto se vê A esperança é o 28 É o BRTB É 28, é 28, agora é Todo mundo é 28 Porque o povo leva fé É 28, é 28, agora é Todo mundo é 28 Porque o povo leva fé Em todo canto que eu passo Em todo canto se vê A força do 28 faz a cidade crescer Em todo canto que eu passo